Olha essa história, quando você pensa que o homem agressor, o homem que maltrata a mulher, já chegou no limite do limite do limite, a gente parece que não viu nada. Um homem foi preso por perseguir e descumprir a medida protetiva contra a ex-mulher. Só que nesse caso, tem um detalhe que chama a atenção. Léo, ele foi denunciado, quando os policiais chegaram, ele reafirmou que iria continuar perseguindo a ex-mulher? Justamente, Oluares, esse caso aconteceu em Corumbá, de Goiás. Mesmo ele sendo abordado pela polícia, sendo ouvido pela polícia, durante o depoimento, no finalzinho ali, ele reafirmou que iria continuar perseguindo a ex-companheira. O casal, eles ficaram casados, então, homem e mulher, ficaram casados por cerca de 25 anos e separaram há cerca de seis meses. A mulher precisou pedir medida protetiva desde fevereiro, mas ele continuou importunando, ameaçando, injuriando. Eu estou ao lado da delegada, a doutora Aline Lopes, lá de Corumbá, que gentilmente está falando com a gente agora, o Luares, e vai dar mais detalhes para a gente. Doutora, o que aconteceu e que esse homem continuava perseguindo a ex-companheira? É o que nós estávamos falando. São casos corriqueiros, né, até, de homens que não aceitam o fim do relacionamento. Ele não suportava que a ex-mulher seguisse com a sua vida, que ela tivesse outros relacionamentos. E mesmo tomando ciência de que havia medidas protetivas decretadas contra ele, ele continuava a perseguir a vítima, ameaçar de difamá-la pela cidade. E, então, a vítima procurou a delegacia informando esse descumprimento. Nós o ouvimos, né, na delegacia, ele confirmou que vinha descumprindo as medidas, que estava tentando retomar o relacionamento. E, após a oitiva, ao fim da oitiva, ele reafirmou que continuaria, que ela iria pagar pela humilhação que ele acredita estar sofrendo, né? A humilhação que ele diz é ela não querer retomar mais o relacionamento. Não houve agressão física, mas, nesse caso, uma agressão psicológica. Exatamente. A violência psicológica, né, causada pela perseguição reiterada, onde essa vítima estava, ele aparecia, ele sempre tentava forçar um contato, seja através dos filhos ou comparecendo no trabalho dela, passando várias vezes no trabalho dela, fazendo com que a vítima se sentisse sempre acuada, ameaçada. Por isso, num primeiro momento, ela só requereu as medidas, ela nem representou contra ele. Mas, diante do agravamento dessa perseguição, ela não viu alternativa a não ser procurar novamente a polícia e agora, nesse momento, ela representou. Por isso, ele vai responder por todos esses crimes. E o estopim, então, para ela procurar a polícia novamente, foi que ele teria invadido a casa da ex-companheira e teria ido até o quarto dela? Exatamente. Ele, nessas tentativas frustradas de entrar em contato com ela, chegou a invadir a casa dela e ela se deparou com ele já dentro do quarto. Foi quando ela se assustou bastante e ela nos relatou que teme a todo momento que ele possa realmente matá-la. Inclusive, é o que ele prometeu, né? Que se ele fosse preso, que quando saísse, ele a mataria. Doutora, nesses casos, a justiça foi célere, juntamente com quando a polícia pediu a prisão preventiva dele, o Ministério Público também acatou e denunciou ao judiciário que concedeu essa medida protetiva. Ele precisa ficar na cadeia, porque ele é uma ameaça para a ex-companheira. Exatamente. Assim que nós tomamos ciência do descumprimento, nós pedimos a prisão preventiva, o Ministério Público se manifestou no mesmo dia, o Poder Judiciário deu a decisão no dia seguinte e nós rapidamente cumprimos também, porque é a vida da vítima que está em risco, né? E nesses casos de prisão preventiva, houve primeiro uma tentativa, uma primeira chance para ele, para que ele obedecesse às medidas protetivas. Mas como ele foi incapaz de respeitar as medidas, se fez necessária a prisão preventiva dele. Doutora, a gente sempre mostra aqui no Balanço Geral, o Oloares sempre comenta no estúdio do programa que esses homens precisam ficar presos porque eles não entendem que a mulher não é posse, né? Ele não é dono da mulher, né? E que não é não. Exatamente. Você perceba que na delegacia mesmo, a gente conversando com ele, explicando sobre o teor das medidas novamente, ele mostra que ele entende que tem as medidas, mas ele acredita que ele é o dono, que ela não tem direito de recomeçar a vida e que é uma humilhação para ele não ter o seu pedido de reconciliação atendido. Então, que ela merece sofrer a humilhação que ele acredita estar sofrendo, é um absurdo. Então, através de prisões como essa, é até o trabalho de vocês de divulgar esse tipo de ocorrência para que as mulheres se encorajem a tomar providências contra homens que agem dessa forma e os homens que estejam agindo dessa forma se conscientizem de que eles não são donos das suas companheiras ou ex-companheiras, que elas têm o direito de seguir a vida da forma que bem entender sem se sentirem acuadas, ameaçadas, sem serem agredidas. E a polícia está aí para isso, né? Para poder atuar nesses casos. A violência psicológica, ela precisa ser denunciada? A mulher vai ser amparada na lei Maria da Penha? Exatamente. Nós tivemos uma alteração recente, com a inclusão de um artigo que prevê como crime a violência psicológica. Muitas vezes, como é esse caso, não chega a ser uma agressão física, mas o homem promove tanto terror na vida da mulher, com essas perseguições reiteradas, com ameaças de diversos níveis, que a mulher se sente coagida, às vezes manter um relacionamento, retomar um relacionamento que já não queria mais, simplesmente por medo. Então, isso é inadmissível. Ok, muito obrigado pelas informações, doutora Aline. Parabéns ao trabalho da Polícia Civil. Está vendo só, Luares, o covarde aí não aceitando o fim do relacionamento, perseguindo a ex-companheira e invadindo a casa dela. E por isso, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva, que foi concedida rapidamente e ele está preso lá em Corumbá de Goiás.